Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser a primeira prova do vestido de noiva. Eu não ia gravar hoje a primeira prova, mas eu pensei, não, tem que gravar. Porque é a primeira prova, é a primeira emoção que eu vou sentir. E aí eu trouxe os sapatos, né, que eu gravei pra vocês mostrando que eu tinha escolhido lá. Eu trouxe os sapatos pra poder experimentar junto, pra pedir opinião também à Priscila, que é estilista, né, que tá desenhando o vestido, pra poder ver qual opção fica melhor. Tô muito... Sabe aquela ansiedadezinha boa? Não é tipo, tô ansiosa, ansiosa, de ai meu Deus, tô ansiosa, nervosa. Não, é uma ansiedadezinha boa de, ai, como é que vai ficar, se tá dando certo, se não tá. E aí, é isso. Hoje vai ser a primeira prova do vestido. Eu queria casar com esse sapato. Só que, olha, e eu acho que ele vai ficar muito exagerado pro civil. Por mais que, assim, o povo fala, ai, é a cara dela já. Vamos ver. Exagerado, né? Eu acho que o seu vestido permite. Agora a gente vê o que atende melhor pra ocasião. Vamos colocar... Hoje é só a prova do fogo, mas a gente vai colocar com o sapato, a gente já consegue ter uma ideia. Então vamos testar esse. E a segunda opção... A segunda opção é essa, só que ela vai mudar todinho. Vou deixar você ver. E aí eu vou te explicar o que que eu falei com ele. Seria essa frente, aqui, esse em folha, aqui na frente seria isso. Aqui não vai ter essa parte, pra ficar mais delicado, só uma alcinha pra passar. E aí ele falou que a gente pode fazer assim. Pode colocar o laço. Colocar o laço na lateral. Mas o lacinho vai com ou sem? Porque essa opção aqui também. Então, ele vai fazer o laço que dá pra tirar e colocar, pra gente escolher no dia. É, esse aqui é remoto. E ele falou que consegue fazer essa sandália desse jeito. Com os brilhos. Olha, é um bom caminho. Aquilo que você me disse aquele dia, eu coloquei na cabeça. Vai aparecer no vestido e não vai ficar elegante. Sim. E aí eu tenho medo de colocar um brilho também desse e tirar toda a beleza do vestido. Não, tirar a beleza do vestido não vai acontecer. Assim, e de fato é um vestido que permite você colocar detalhes, né? Um vestido liso e tal. Então, super dá pra colocar. Agora a questão é do quanto que isso harmoniza com a ocasião e tal. Então, eu acho que, por exemplo, no escarpão, se a gente pega a questão do brilho que você gosta e passa por uma sandália mais aberta, que vai ter menos peso de brilho, justamente por ela ter menos tecido, eu acho que pode ser uma opção, assim, um meio do caminho interessante. Tá. Então, eu vou colocar o vestido e aí eu vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar junto com o sapato pra poder ver qual fica melhor. Fizemos todas as marcações aqui. Tô mostrando pra vocês no espelho, assim. Pra vocês poderem ver. Tá todo marcadinho o vestido. Pra vocês verem como tá agora e como vai ficar depois. Ó, as costas. E aí, a gente fez todos os ajustes. Experimentamos com o sapato também. Só que... Não vou contar qual o sapato que é. O sapato vai ser surpreso. E aí, tá tudo pronto. Agora, daqui a dois dias, tem a prova. Mas, vocês vão ver depois como que vai ficar. Hoje, a gente veio aqui ver os vestidos das daminhas. Estamos aqui já no outro dia. E aí, eu vou mostrar pra vocês os vestidinhos. Pra vocês poderem ver. Que gracinha que é. A gente teve algumas opções. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tem esse. 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 Ai, que bonitinho. Olha o frio. Deixa a dinaminha. Que lindo. Tá, você pode colocar nela também, por favor? Vai ser o quê? Ai, não. Que você veste a linda, amor. Acho que o dele é a da minha. Cinza. Eu não quero, amor. Ah, mamãe, só sabe pro seu pai ver se ele vai querer um desse aqui. Não, depois eu vou te dar uma Nutella, não que isso. Então, deixa eu experimentar. Deixa eu ver. Olha aqui pra mim. Deixa eu puxar aqui. Não, 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 não. Olha aqui. É pra cá, mas sim. Você tá um pedido. Deixa a dinaminha. Olha aqui. Mas você ficou charmoso, hein? Deixa eu arrumar aqui pra você. Que lindo. Você tá da princesa, amor. Mas você ficou charmoso, gente. Aqui, ó. Só pra gente ver se vai ficar bonitão. Deixa eu ver. Nossa, mas você ficou, você tá aparecendo quem? Papai. Aham. Vamos. O teu papai é desse jeito, não é, Tia Luana? É. Você vai ficar igual o papai? Sim. Estamos aqui na segunda loja. Olha isso aqui. Vem cá, você, grandona. Tá linda. E aí, gostou, Tia Bebeira? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá linda, linda, linda. Essa aqui é a segunda opção. Dá uma giradinha. Pode ainda ver as duas girando. Que lindo. Tu vira até? Nossa, meu Deus. Essa é a terceira opção. Vira, menina. Ela tá... Acho que ela tá... Tá linda. Vira, Estelinha. Deixa eu ver. Vira, Vê. Ai, que precioso. Essa aqui é a tímida do grupo. Tá linda. Vamos lá na frente pra gente ver? Nossa. Mas essa aqui tá perfeita, ó. É linda. Uma renda maravilhosa. É chique. Essa aqui é a última opção. Seu sol já não quis vestir mais, não. Cansou, tadinho. Agora vira. Vamos ver esse nas costas. Nossa, tá linda aqui. Tá linda, linda. Tá, vamos lá. Vamos perguntar. Qual você gostou mais? Você. Eu. Eu. O primeiro. O primeiro verde. Você. Qual você achou mais lindo, Dinda? Qual? Esse aqui é o mais bonito, mas... Um que ela nem vestiu. E você, Sossô? Qual que você mais gostou? Eu. Ah, a Sossô gostou desse aqui, ó. Silde. Dois votos pro primeiro. Você quer usar um? Três. Olha só. Primeiro. Quatro. Primeiro. Cinco. Ganhão. Esse, eu vou escolher esse. Eu vou decidir aqui, depois, no dia de casamento, vocês vão ver qual é. Chegou o dia de meu terno. Olha que bonitão. Eu vou ir aqui, mamãe. Não, mas você tá lindo demais. Eu posso ir aqui? Pode? Você pode ir assim, desse jeito? Eu vou comer aqui e eu vou ficar com essa roupa. Você quer ficar com essa roupa? Pode ficar? Olha, a gente vai botar um tênis. Não vamos botar sapato, não. Vai ser um tênisinho mesmo. E olha aqui. Não, gente. Olha aqui, você olhando. Você vai subir? Não, não. Vamos ver aqui o outro. Tem outra cor. Tá lindo. Olha lá no espelho. Você gostou? Sim. Sim? Essa cor, mas eu queria... Com essa cor aí? É. Tá bom. Ó, essa aqui é a segunda opção. O que você achou dessa aí? Bonita. Mas qual é mais bonita? Essa aqui. Essa ou a cinza? A cinza. A cinza é a outra. Qual que você achou mais bonito? Essa aqui, a branca. A branca? Vamos ver. Olha, olha isso aqui, amor. Quem é? É um menino também que você vai ficar igual. Não, não. Você quer colocar o preto? Você quer colocar? Quer? Então a gente vai lá em cima escolher o preto. Pode ser? E essa aqui é a última opção. Olha lá no espelho. Olha lá. Olha lá. E aí? O que você achou desse aí? Bonito. Qual que é o mais bonito? Esse aqui. É esse aí, né? Eu vou embora assim, bonito. Você vai embora desse jeito? Eu vou montar minha maleta pro papai. Vai, mas você tá lendo demais assim? Tem nem jeito, não. Eu vou levar pra ficar igual. Coloca no peito. Coloca no peito. Ah, entendi. Calma. Segura pra mim. Segura. Deixa eu ver. Olha lá. Nossa, mas ficou bonito demais. Olha lá, gente. Nossa senhora. Muito bonito. Põe a mão no bolso. A mão no bolso. Você tem uma bolsa aqui. Oh, não. É contigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Olha lá. O que você achou? A mão quente. A cara dele. O que você achou? Bonito. Bonito? A aliança da mamãe vai estar aí dentro. Eu posso ver? Não, mas não tá agora. Só no dia. Só no dia que vai estar. O que é? A tia vai te entregar. O que é isso? Isso aqui é uma maleta. Não tem nada dentro não, ó. O que é isso tem? Abre. Tem alguma coisa. Ó. Vamos fechar agora? Tem a paleta na aliança. É, a de paleta na aliança. Vamos fechar agora na aliança. Pronto. Pode segurar ela aqui agora. Você gostou? Você preferiu esse então? Sim. Então tá. Pode ser esse então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL